Criado na campanha Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de rão Nosso cabelo enfumaçado Quando o robo estreladão Aquenta a chadeira é quase no cariolito Pingo de arreio relixa na estrevaria Uma saracura vai cantando em puleirada Escutore tudo soro Andado pequeno relixa o ponto torquio Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem que jacar do decada Vai te encar com a cachorrada Numa cama de pelego Que acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Arrindo no banhado O meu criei chucrimagual Porrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com boca graxa e sem sal Quando o robo estreladão Aquenta a chadeira é quase no cariolito Pingo de arreio relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escutore tudo soro Pela no piquete relixa o ponto torquio Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem que jacar do decada Vai te encar com a água pecada Eu formando um alombrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos broteadas de carro No meu banco dou um estalo Eu sigo a minha camberiada E uma perda esvessadeada Voa e me espanta o cavalo Quando o robo estreladão Aquenta a chadeira é quase no cariolito Pingo de arreio relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escutore tudo soro Pela no piquete relixa o ponto torquio Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem que jacar do decada Vai te encar com a cachorrada Lá no santo do capão Foi sufiar de um lambu Numa trincheira o jacu Mitão sabe a anasmitanga Eu venho na costa da sanga Minha ravaca e o bezerro No barulho do cinceiro Eu encontro os bois de canga Quando o robo estreladão Aquenta a chadeira é quase no cariolito Pingo de arreio relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escutore tudo soro Pela no piquete relixa o ponto torquio Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem que jacar do decada Vai te encar com a água pecada Vai te encar com a água pecada Não se sabe a água Vai te encar com a água e ir No barulho do bucket Tá me�� Não se sabe a água Você tá te לכendo Diva de quem eu quiser